E você já percebeu que o clima de Natal tem chegado cada vez mais cedo? Novembro tá só começando, mas muitas lojas da região já estão decoradas de olho, principalmente no aumento das vendas. Árvore, Papai Noel, enfeites. Tá achando muito cedo pra falar sobre isso? Não é não, viu? A loja do Seuxade em Arassatuba tá toda preparada pra receber os clientes, que já estão de olho nos produtos típicos. Em junho já é realizada a feira de Natal em São Paulo. Nós já fazemos as compras nesse período, pra ter um período de entrega. E já comecinho de outubro, nós já montamos a loja todinha de Natal, porque nós fazemos também decorações. Então as empresas, os condomínios, os escritórios, os consultórios, querem antecipar essa decoração. Então a gente já começa a venda já em outubro. Em novembro, a partir daí, já é mais a residência. Pra esse ano, os lojistas estimam um aumento de 5% nas vendas. A verdade é que seja um enfeite simples ou algo mais incrementado, muito além da decoração, os artigos natalinos fazem parte da nossa memória afetiva. Essa outra loja em Rio Preto também tá preparada. Os responsáveis aqui estiveram nas feiras especializadas no semestre passado e garantiram o estoque. Mas olha, mesmo assim tem produto que tá quase acabando. De novidade, esse ano por aqui tem pisca-pisca-pilha e Papai Noel em diversos tecidos. Todo mundo fica encantado. A expectativa é uma venda de 30% a mais. Nós compramos 50% a mais do que o ano passado. Fomos buscar nas feiras, tudo no começo do ano. Aí começaram a entregar em julho, setembro montamos. E comecinho de outubro inauguramos. Tem coisas que já não tem mais. A Denise é decoradora. Há mais de 20 anos, ela é responsável por deixar a casa das pessoas prontinha pro Natal. A dica é, quanto antes o anfitrião se preparar, melhor. O importante é fazer. Nós reparamos assim, quando o pessoal começa a ver as coisas prontas, vai passando numa vitrine, já vê uma árvore e tudo, eu não sei o que acontece. Eu acho que é o espírito natalino mesmo. A pessoa fica assim, se transforma. Aí ela só pensa naquilo. Aí ela fica pensando em bordar um guardanapo, em dar de presente, alguma coisa. Aí começa todo mundo a correr em torno do Natal. A Andressa faz questão de deixar todos os cantinhos do apartamento decorados. Tem até Papai Noel na cozinha. Pra ela, o clima de Natal e a alegria de ver o brilho nos olhos das pessoas compensam qualquer trabalho. Pra mim, é a época do ano mais encantadora que tem. De noite, eu faço questão de apagar todas as luzes do apartamento e deixar só o pisca da árvore acesa, assim, e ficar olhando. Nem televisão eu não vejo, porque acho que é a época mais encantadora que todo mundo desperta, acho que sonho, alegria, os desejos pro próximo ano. Então, eu fico muito feliz.